Nada me faltará Deitar me faz em verdes postos E abra as águas tranquilas Certamente que a bondade e a misericórdia Me seguirá todos os dias da minha vida Me habitarei na casa do Senhor Por novos dias Me habitarei na casa do Senhor Por novos dias Deus foi, é e sempre será Essa música que nós vamos cantar agora Ela fala que Jesus é a raiz de Davi Ele é a estrela da manhã E Ele sempre será na tua vida O Deus protetor e o Deus forte São a raiz de Davi A estrela da manhã Leão da tribo de Judá Eu sou, eu sou Eu sou o alfai e o ômega O começo e o fim Primeiro e último Eu sou, eu sou a verdade fiel, palavra de Deus. Sou o Cordeiro, eu sou, eu sou, eu sou a ressurreição. Quem são aqueles que vivos, 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 vivos. Eu sou, eu sou, eu sou o Santo, Santo Deus. O Deus poderoso que era, que é e sempre será, eu sou, eu sou, eu sou o que eu sou. Eu sou, eu sou a ressurreição. Aquele que vive, pois vivo eternamente. Amém. 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 Eu sou o reino dos reis, Senhor dos céus. Eu sou o Santo, Santo Deus. Amém. 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 Obrigado.